Olá, sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Meu nome é Fernando Hel, sou trombonista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra traz para vocês os artistas da cidade. Hoje, apresentamos o projeto do Desenho à Tela, que traz a abordagem do diretor de cinema João Folharini e do fotógrafo Marcos Carvalho sobre os aspectos técnicos e culturais das produções cinematográficas campineiras. Curtam o nosso canal! Fala, Marcão, tranquilo? E aí, João, sabe? Beleza. Cara, primeiro eu queria agradecer você aí por ter topado participar desse papo. A ideia aqui é falar um pouco do nosso processo de trabalho. E é legal que a gente trabalha junto já faz 10 anos, não parece? Não sei se você sabia isso. Faz 10 anos já. Não tinha parado muito pra pensar não, mas pode crer. E então, fazendo tanto ficção, doc, publicidade, videoclipe, a gente já fez um pouco de tudo, mas queria falar um pouco aqui de dois trabalhos específicos, que são o Off Kid e o Fardo do Pedido. São dois curtas de ficção, que a gente trabalhou junto do começo ao fim, né? Então, eu atuei no roteiro, na direção e na produção, e você na direção de fotografia, mas também participando desde a concepção criativa, estética, né? No storyboard, até a fotografia em si, a montagem e o color grading. Então, eu queria passar um pouco por todo esse processo, todas as etapas que a gente desenvolveu juntos. Legal. Começando aqui pelo Off Kid, é um curta que a gente rodou em 2017, né? E eu acho legal que foi o primeiro curta que a gente produziu, não só eu e você, mas toda a equipe. Então, foi uma experiência bem louca, assim, né? Um aprendizado muito grande, mas eu acho que a gente conseguiu chegar num resultado legal. O filme percorreu vários festivais e ganhou alguns prêmios, né? Passou em cerca de 20 festivais e ganhou alguns prêmios, inclusive, de fotografia e de montagem, né? E aí você atuou diretamente, então acho que vai ser legal ouvir um pouco do seu processo, como foi trabalhar nele. E o Off Kid, então, ele é um curta de terror e suspense, onde a gente acompanha uma garota que acorda, uma menina de cerca de 10 anos, que acorda perdida à noite em um parque, né? Um parque cercado por uma floresta. E queria saber se da primeira leitura que você fez do roteiro, se já deu para sentir alguma coisa, um pouco desse estranhamento, um pouco da atmosfera que a gente ia tentar produzir depois. Legal. Do Off Kid, acho que o que ajudou muito, assim, a pensar algumas coisas, foi já saber a locação. Isso, para mim, já foi, tipo, essencial para depois começar a pensar em planos e pensar um pouco na questão da luz, até na questão conceitual disso. Porque o parque, né, que a gente fez lá, o parquinho, ele já tinha uma cara. Então, isso já foi o primeiro passo, assim, para olhar e falar, velho, vamos explorar o que a gente já tem aqui, né? E eu acho que isso ajudou para caramba, assim, na real. E eu acho que a gente, tendo algumas referências, realmente já dava para visualizar bem a partir da locação, né? Quais as referências principais que você lembra que a gente teve visuais para trabalhar a partir da locação? Eu lembro também que algumas cenas, é bem óbvio até, e eu uso até hoje isso na real, que são coisas do Suspiria, né? Então, acho que tem até uma cena da personagem que tem uma luz vermelha atrás, tipo, é total do Suspiria, isso. E para a gente, acho que rolou essa importância de não tentar só fazer um take bonito, no meu caso ali, mas tentar fazer um take que contasse uma história, sabe? Tipo, se alguém me perguntar por que eu fiz daquele jeito, eu saberia explicar por que eu fiz daquele jeito. Mesmo que o espectador não, sei lá, às vezes assista e passa batido, mas para a gente era essencial essa questão, né? E algumas coisas a gente montou pensando nisso, e outras a gente meio que se adaptou de acordo com a locação, né? É verdade. Não, o Suspiria realmente foi uma referência importante, principalmente o Suspiria, o clássico, né? Sim. O original. E nessa linha das cores de luzes e tal, eu lembro que a gente viu muita coisa do Nicholas Wiedenhefne também, né? Verdade. Drive, Only God Forgives, principalmente essa questão da luz vermelha que a gente explorou bastante no filme. E aí, a gente tendo essas referências principais e conhecendo já a locação, foi aí que você começou o trabalho no Storyboard, né? E aí, queria que você contasse um pouco como que é o seu processo para desenhar o Storyboard, como que foi no OffKid? Todo trabalho que eu faço, independente do tamanho, eu faço um Storyboard nem que seja para mim, assim. Porque o Storyboard, ele me ajuda a eu pré-editar o filme, tá ligado? Então, eu vou fazer um clipe, um curta, enfim, o que seja. Quando eu faço o Storyboard, eu já tenho um filme editado ali, quase. Então, eu vejo se uma cena vai ter conexão com a próxima, se vai ter um corte bom, se não vai ser, sabe, um jupicante estranho, assim, para a pessoa assistir, enfim. No Storyboard é onde eu consigo ver isso. e a partir daí, tento me adaptar, né? Tanto ao lugar, quanto, enfim, a parte de luz, eu já tento colocar no Storyboard também alguma coisa ou outra. Mas é mais para isso, é mais para ter alguma coisa que eu possa me apegar para não correr tanto risco, sabe? De chegar lá e falar, ah, que tal a gente filmar daqui? Tipo, eu não curto muito isso. Eu prefiro chegar sabendo o que eu vou fazer. E no Storyboard, como eu desenho, é onde eu consigo entrar com essa parte mais conceitual, sabe? Então, ah, eu desenhei uma parada e eu acabei vendo que o layout, tem até uma cena do curto, do Offcade, que é uma cena que a personagem vem do parquinho e ela entra em direção à porta. E eu lembro que depois que eu desenhei que eu vi que a porta de dentro parecia a tela de um celular. E essa era uma brisa nossa, assim, né? De casar muito o que a gente está fazendo com tecnologia e fazer essa conexão, né? Com os conceitos aí que a gente criou. E eu lembro que parecia uma tela no desenho. Eu falei, pô, isso vai ser legal. E eu só consegui enxergar isso depois que eu desenhei o Storyboard, né? Então, me ajuda muito, assim, a prever possíveis... possíveis beosas, assim, que possam vir pra frente também. Legal. É, esse ponto que você comentou, acho que é bem importante. Que o Storyboard, eu acho que ele foi fundamental pra gente conseguir finalizar esse filme mesmo. Porque não era um filme fácil de produzir. Então, a gente tinha uma equipe reduzida, né? Uma equipe bem inexperiente, todo mundo. E a gente fez o que todo mundo indica não fazer, né? Então, a gente trabalhou só com externa. Foram só noturnas. Foram três diárias, né? Todas noturnas. E com um elenco que tinha 10 e 11 anos de idade. E a locação era grande, né? Então, a movimentação lá é difícil. Montar a luz levava tempo. Então, o Storyboard, eu tenho certeza que foi fundamental pra gente conseguir realizar esses planos e superar todos os desafios ali. Conseguir entregar o filme da maneira como a gente tinha imaginado, né? Sim. É, tinha muita... Acho que essa era a minha preocupação maior, assim. Quando a gente já trocou ideia e viu que a locação seria uma parte, por exemplo, numa floresta. Tipo, não tinha ponto de luz. Seria cena correndo. Com criança, tipo, mano... Pra mim, eu tinha que desenhar pra eu ter certeza de como que eu ia fazer isso, sabe? De pensar em solução já. Até a parte, acho que, da floresta, hoje, quando eu reassisto, acho que é a que eu mais fico pensando o que que eu mudaria, assim, sabe? Principalmente, achei de luz o que eu poderia ter feito e não fiz. Mas aí... E aí, depois da... Com tudo produzido, material gravado, a gente foi lá pra montagem. E aí, na montagem, como que foi? O que você sentiu de dificuldade? Como acho que eu tava desde o início como fotógrafo e depois montador, tipo, eu já sabia como que ia acontecer. Eu já tinha montado na minha cabeça. Então, pra montar não foi muita dificuldade, assim, foi mais escolher Ah, essa parte de atuação tá melhor, essa não. Foi mais essa questão, assim, né? Que acho que até quando eu passei pra você e a gente assistiu juntos, foi uma coisinha ou outra, sabe? Tirar, trocar um take por outro porque a atuação da atriz é uma melhor ou do ator. Mas, assim, da montagem específica, acho que eu não tive muito problema. É, pra mim, na montagem, uma coisa que eu sempre ficava em dúvida, que, na verdade, é uma coisa que já vinha desde o roteiro à produção e aí, pra decidir na montagem mesmo, do quanto revelar pro espectador e o quanto a gente guardar pra interpretação dele, né? Então, um filme que tem um mistério por trás, é carregado de suspense e eu lembro que a gente ficou bastante na dúvida do quanto a gente revela ou quanto deixa aberto pra interpretação e é o que até hoje eu fico pensando se a gente colocou a dose certa ou não, deveria revelar um pouco mais. Mas eu acho muito legal ter o feedback do pessoal que às vezes assiste e comenta sobre o filme e que às vezes tem algumas teorias diferentes, umas teorias muito loucas, mas os sentimentos principais a gente conseguiu passar, transmitir através da atmosfera e das interpretações, claro, né? De toda a narrativa, mas tem algumas coisinhas que as pessoas, de acordo com a própria, com a própria experiência, a própria interpretação, conseguem colocar no filme, né? Sim, mas eu acho que isso é que é legal, assim. Eu acho que você tem que chegar com o seu modo de contar a história, mas você não pode entregar tudo, porque senão não tem graça de assistir, sabe? Tipo, sei lá, e às vezes a pessoa, ela imagina, justamente o que você falou, na experiência de vida dela. E isso vai ter muito mais conexão quando ela assiste, tá ligado? Então, se ela assistiu aquilo e lembrou de uma coisa da infância, de, enfim, relacionada à tecnologia ou não, e isso trouxe um sentimento bom pra ela, ou ruim, que também qualquer sentimento é bom, no sentido de sentir é o que importa. Eu acho que aí o Curta fez o papel dele, tá ligado? Que acho que a arte é isso, é o importante a gente causar alguma coisa, sabe? Acho que é isso. Então, se você entregar tudo e falar tudo certinho, aí perde a graça, eu acho. Eu queria falar agora um pouco, então, do Fargo do Pedido, que é mais um Curta de Ficção. Esse a gente produziu em 2019, então, com dois anos de intervalo, né? Que apesar de parecer um tempo curto, acho que a gente evoluiu bastante. E é um filme que é completamente diferente, né? Então, dessa vez, a gente trabalhou em uma única locação interna e o filme, ele é todo uma única cena de diálogo, né? Ele é um diálogo gigantesco. Então, a gente saiu do Off Kid, que era um filme que não tinha diálogo e que corria por floresta, parque, em várias locações externas complicadas, para agora, onde a gente teve um controle técnico maior e tinha uma equipe também mais qualificada, tinha mais equipamentos, né? Mas a gente trouxe outros desafios e queria saber o que você encontrou de desafios e de diferenças principais entre o Off Kid e o Fardo do Pedido. Acho que do Fardo, acho que a maior baque que eu senti foi justamente a questão da equipe, sabe? Já foi uma coisa mais de como o cinema funciona mesmo. Então, para mim, era muito difícil ter toda essa hierarquia, sabe? Ah, fala um negócio com tal pessoa, mas aí tem que passar para outra. Tipo, isso, para mim, foi foda, assim. E, mais uma vez, foi a questão de fazer de noite de novo, né? Apesar de ser um ambiente controlado, a gente tinha janela para todo lado, então, corria o risco de vazar alguma coisa ou de começar a amanhecer, né? A gente gravou de madrugada, que foi o que aconteceu até. Eu lembro que quando a gente começou as primeiras conversas, referências, antes de entrar até no storyboard, um ponto que a gente conversou bastante foi sobre como tornar isso do ponto de vista da fotografia interessante esse filme, né? Porque ele é basicamente duas pessoas sentadas conversando. E... Aí, algumas das referências que eu lembro que a gente conversou, eu lembro que a gente falou muito de Irmãos Coen, né? Principalmente os trabalhos com o Roger Dickens, falando que ele usa aquela... ele costuma trabalhar os diálogos com uma lente bem aberta e a gente montava isso quase dentro da mesa, né? Como se o espectador tivesse sentado junto com eles. Então, ao invés de fazer um over the shoulder, por exemplo, a gente optou por fazer os personagens de forma única em cada plano, né? Lembro que a gente viu algumas coisas do Twilight Zone também, principalmente agora desse reboot, né? do Jordan Peele. Também tem algumas... algumas características de fotografia semelhantes e que faziam funcionar esse diálogo. E... tem alguma outra coisa legal que você lembra? Alguma curiosidade interessante sobre isso? Sobre ainda essa concepção criativa de como montar a fotografia desse filme? Eu acho que a gente tentou explorar justamente essa questão de, tipo, deixar o telespectador na conversa pra ele ficar prestando atenção e não se sentir, sabe? Fora e sentir entediado, sabe? Então, ele sempre tá dentro do assunto. É quase como se a personagem e o personagem estivessem falando com quem tá assistindo. Então, isso é muito bom porque prende a atenção e a pessoa fica ali, tipo, dentro da conversa, né? A gente não saía muito. E quando a gente saía, que era o... acho que o plano médio ali que tinha dos dois de lado, eu acho que é um plano essencial pra trazer uma estranheza, assim, sabe? Porque por mais que o Curta seja num restaurante e dia dos namorados e blá, blá, blá ele tem uma estranheza, tá ligado? Tipo, a fotografia traz uma... Você vê que não é um ambiente muito real, agradável, assim, sabe? Não é um ambiente de um comercial de restaurante, publicidade. Por mais que seja um dia dos namorados e supostamente feliz, ele tem uma estranheza. A trilha traz isso, a câmera de baixo mostrando os dois traz isso, a câmera dentro também traz esse ponto, né? Da personagem a gente tá sempre forçando ali e falando com quem tá assistindo e parecer que ele tá dentro da conversa. E isso acho que foi o suficiente pra trazer dinamismo, pra pessoa ficar interessada na história e ao mesmo tempo quando sai a gente tem essa coisa de tipo, mano, essa mina não é muito normal, o ambiente não é muito normal, sabe? Tem essa sensação, acho que as cores dá isso, a trilha principalmente, acho que rola isso também. É, legal. Eu acho que a gente conseguiu chegar num tom muito legal do filme e que realmente não era fácil porque ele passa por alguns gêneros, né? Então ele tem, ele começa com esse clima de romance, dia dos namorados, mas ele passa por drama, tem um toque de humor que quase leva pra comédia, ele tem ficção científica, né? Então ele tem um tom bem original mesmo. É, e dali acho que a única coisa assim que aí isso sempre rola, acho que é um take que eu queria ter feito de fora, só pra gente ter mais imagem pra trabalhar, né? Mas mesmo assim acho que funcionou. Quando eu assisto hoje eu não sinto essa falta de tipo, nossa, faltou um take de fora, eu não sinto. Eu queria fazer mais porque eu achava bonito, né? Mas eu sinto na história, na história eu não sinto falta dele. É, a gente idealizando e montando o storyboard perfeito tinha vários planos super interessantes, né? Mas é complicado que é um curta que a gente rodou em um único dia. Então a gente sabia dos nossos riscos e aí chega na hora sempre tem alguns imprevistos, né? Inclusive na fotografia eu lembro que a gente teve bastante problema com reflexos e a gente queria montar uma luz que realmente ficasse perfeita pra transmitir todas essas sensações e aí o tempo vai correndo e a gente precisa fazer alguns sacrifícios de planos, né? Que não é fácil mas é isso que você comentou eu acho que a gente conseguiu contar a história é o mais importante de tudo realmente às vezes é triste precisar cortar algum plano que seria bonito que tem uma estética interessante, né? Com certeza agregariam ao filme mas eu acho que aí até graças a toda a equipe inclusive a Mandinha tava fazendo assistência de direção me ajudou bastante nisso, né? A gente conseguiu entregar o filme porque é isso também é uma diária e durante a noite, né? Então a gente tava no final o sol começa a nascer e vira aquela correria e vai, vai, vai roda, roda e a gente foi até até o limite ali, né? Até o sol chegou e não tinha mais como rodar A ceninha final ali já tem um azul do sol que eu tentei dar uma escondida e o storyboard me ajuda nisso, assim, né? pra vocês pra você como diretor ou outro pessoal eu não sei se influencia tanto mas pra mim me garante que se eu ver o storyboard e eu falar ó, essa cena aqui a gente consegue montar ela sem esse take por exemplo então isso já me tira esse medo, sabe? Eu consigo ver o filme montado ali e eu falar ó, isso aqui a gente pode eliminar sem se preocupar e aí é por por essa questão, né? Por eu ter começado mais como montador do que como fotógrafo que é foda também você entregar um material pro cara e aí o cara vai editar e ele vai se matar ali pra poder casar as cenas, né? Porque o cara que fez a fotografia não monta não tá muito ligado nesse processo e acho que é até interessante você passar por todas as áreas por isso, né? Pra você entender como que é o processo do outro e que às vezes você tem que pensar um pouco nisso também pro filme funcionar depois Legal E você comentou sobre o color grading teve essa questão do, já tinha um pouquinho de azul ali no céu tava amanhecendo e fora isso teve alguma outra característica que você acha legal colocar aqui abrir pro pessoal sobre o processo de cor desse filme? Cara, desse filme acho que foi bem mais fácil justamente porque é num ambiente controlado e é a mesma luz sempre Então uma coisa que eu fiz no começo do curto de cor ali no final vai ser basicamente a mesma coisa, né? Eu só tinha que fazer uma correção, sei lá Ah, porque querendo ou não ali, né? É tudo mentira, né? Então a gente vai mudando luz durante a gravação Ah, vai aproximar fazer um take mais fechado vamos trazer uma luz mais próxima Então é mais essa correção principal que demora mais, né? Então a correção de brancos que nem teve tanto porque a gente gravou em uma sequência só mas é tentar igualar essa questão visual pra depois vir com um look do filme que a gente tinha meio que pré-definido já que seria essa coisa meio de trazer uma certa estranheza com as cores, né? Então não seria uma coisa muito coloridinha bonitinha seria uma coisa mais puxada verde e tal e que a gente já tinha visto acho que a referência principal que você falou que era do Twilight Zone que as cores entram nesse entram na narrativa também, né? de trazer essa estranheza e uma coisa que eu gosto também que eu usei que desde o começo acho que eu já tinha até falado com você trocar ideia disso é sobre esse contraste, sabe? Tipo, tem muito filme atual que é aquela coisa meio, sabe? pálida, assim eu não curto muito eu curto contraste eu gosto de saber que o preto é preto Bom, acho que é isso então valeu, Marcão queria agradecer de novo por ter topado bater esse papo e pela parceria também em todos os projetos que venham os próximos e agradecer aí pessoal também que está assistindo deixar o convite quem quiser bater um papo perguntar alguma coisa seja sobre esses filmes ou sobre qualquer outro estamos aí à disposição Quem estiver assistindo se tiver a ideia de fazer alguma coisa faça, velho nem que seja com o celular não fica esperando o dia perfeito não que não vai ter é isso aí é isso aí? fechou valeu, hein Marcão? valeu, um abraço valeu, um abraço e aí e aí A CIDADE NO BRASIL